Música Boa noite galera que está curtindo o Circuito de Sucessos Você que está em casa vai curtir um programa super gostoso Nessa sua quinta-feira, você já sabe né, semana que vem especial de Natal Porque hoje a gente tem samba no programa, tem gente imponente Porque o Circuito está no ar Música E o Circuito de Sucessos agora tem que revelar quem é o Artista Misterioso da semana passada Porque você que está em casa, duas pessoas acertaram mandando o seu e-mail para circuitodesucessos.com Valendo né, você concorrer com as pessoas dessa semana Agora com o novo Artista Misterioso na semana que vem Que a gente tem especial de Natal A gente revela quem são todas essas pessoas que automaticamente arriscaram né E vão ganhar esse prêmio super legal Manda aí pra gente quem é o Artista Misterioso da semana passada Que a gente revela quem é o próximo dessa semana Valendo esse prêmio super especial Que é roupa de Natal, calçado pro seu Natal Enfim, uma transformação completa que o Circuito de Sucessos proporciona pra você Solta pra gente aí quem é o Artista Misterioso da semana passada Que você que mandou o e-mail para circuitodesucessos.com Quem é essa personalidade Você que está em casa Arriscou, teve gente que errou e acertou Que era, que é aliás, Márcio Garcia Isso mesmo, esse ator de sucesso E você que está em casa Vocês duas né, duas gatas eu imagino Que arriscaram e acertaram A Marisa, Marisa Souza E Lucivânia Pires Ok, vocês duas acertaram Então vocês, já sabem, estão concorrendo ok Então na semana que vem Vocês concorrem com as duas ou mais pessoas Ou três ou quatro ou cinco Ou se não tiverem mais pessoas que acertarem esse novo Artista Misterioso Só vocês duas concorrem ao prêmio Superdesk Que é passear um dia inteiro comigo Comprar roupa calçado pro seu Natal Quem é o Artista Misterioso dessa semana Mande agora o seu e-mail pra gente Solta aí a produção Quem é o novo Artista Misterioso Valendo esse mega prêmio de Natal pra vocês Circuitodesucessos.com E você pode ganhar esse prêmio super legal Quem é essa personalidade hein Eu já sei porque eu trabalho na produção Eu sei quem é E você, vai arriscar Vai mandar o seu e-mail pra Circuitodesucessos.com Então você que tá em casa já sabe hein Você pode concorrer com essas duas gatas A esse super prêmio E quem sabe né Sair o seu Natal muito mais feliz aí né Com a família toda arrumada Todo arrumado Porque agora eu tenho que apresentar os meus convidados Pessoas super especiais Que estão hoje nesse game Superdesk vai ter samba Porque daqui a pouquinho eu vou apresentar a galera do samba pra vocês Porque agora eu apresento essa minha amiga super querida Ela que é assessora de imprensa Ela que trabalha com muitos eventos imponentes Eventos que eu já tive fazendo cobertura Eventos onde a gente se encontrou Porque somos amigos Diga-se de passagem Minha querida Sucesso Luna Alves Aplausos pra ela que tá aqui no estúdio Gente vamos lá Todo mundo aplaudindo a Luna Que tem gente aqui no estúdio né Vamos aplaudir essa gata Tudo bem? Obrigada pelo convite Robs Tudo bem Você adorei te ver Te revir novamente Também Você aqui Primeira vez no meu programa né Que é a primeira vez aqui comigo no palco do Circuito né Com certeza E vamos que vamos né Muito sucesso pra você Obrigado Sua nova jornada Daqui a pouquinho ela vai falar pra gente seu contato Vai falar pra gente tudo que tá fazendo Porque agora eu apresento outra amiga minha Né Ela que é super querida Eu que a conheci num programa aqui da casa Aliás quero mandar um beijo pra Beth Frati Minha querida amiga de trabalho Ela que é otorrina gente Otorrino Que ela disse que não tem como pronunciar otorrina Mas é uma grande mulher Uma grande profissional no seu ramo Daisy Baldez Aplausos pra ela Ela que cuida da nossa voz gente Da voz de todos né Cuidar da voz de todo mundo né Agradeço de coração Prazer enorme estar com você Estou adorando estar aqui Que bom Você no circuito Primeira vez no circuito né Primeira vez no circuito Espero que volte sempre Daqui a pouquinho você fala da sua carreira Do seu trabalho Ela que ajuda a gente A gente vai ficar com a voz boa Você que tá em casa também Ela vai dar dicas daqui a pouco Vai voltar no programa Pra falar mais dessa área também Mas obrigado pela presença viu Eu que agradeço você Obrigado Esses meus amigos Quando eu falei do samba Eles vão cantar daqui a pouquinho Pra gente Nesse programa super especial No mês de dezembro De natal Com samba pra animar Sua quinta-feira gostosa Eu apresento ele Que é vocalista do grupo E o grupo que tem seu nome né Que é o grupo Louro e Val do samba Mas eu apresento pra vocês Meu amigo Louro e Val Aplausos pra ele É com muito prazer Que eu tô participando Dessa roda aqui de amigos Que bom Entendeu Espero voltar mais vezes E logo logo Nós vamos Tá aí fazendo o samba Cantando Entendeu O Louro e Val do samba Juntamente com O meu pessoal É que estão presentes Aqui no estúdio Daqui a pouquinho Eu falo dos queridíssimos Que estão aqui O Natal que tá aqui Também o Décio né Que tá aqui com a gente Daqui a pouquinho Eles vão estar aqui no palco Daqui a pouquinho Vocês vão ver ele Mas obrigado viu Tá muito grato Obrigado mesmo E agora Eu tenho que falar Desse outro colega Querido Que tá aqui na verdade Que eu anunciei que tava lá Mas tá aqui com a gente O nosso queridíssimo Natal Aplausos pra ele Opa Obrigado Que bom que você tá aqui No mês de Natal né Natal É um prazer imenso Estar aqui Em primeiro lugar Agradeço a Deus Por estar aqui Junto com todos Essas pessoas bacanas Obrigado Entendeu E é um momento importante Que a vida é feita de momentos Com certeza E esse momento Tá sendo especial Acho que pra todos Que estão nos assistindo aí É verdade Hoje Programa que antecede O especial de Natal E Natal está aqui Isso é melhor É melhor eu do que o outro Que bom que ele é assim né gente Você já viu que ele já Já se garante É assim que é bom Obrigado E daqui a pouquinho Vocês cantam pra gente Se Deus quiser Porque agora No circuito de sucessos A gente vai Daqui a pouquinho Tem o game com eles né Vocês viram só O time das mulheres Contra os homens Aqui de volta No circuito de sucessos Porque agora A gente começa A primeira rodada do game Super animado E eu tô aqui Relembrando Com as minhas convidadas Gatonas Deise Baldez E Luna Alves Aqui aplausos pra mulherada Vamos lá Homens do estúdio Vamos aplaudir a mulherada né E agora Tá toda a galera Aqui do Lourival do Samba A gente tá com Lourival E Natal Aplausos pra eles Aqui no time masculino É isso aí E agora a gente vai Pra primeira pergunta Que tá na tela Você que tá em casa Pode participar com a gente Primeira pergunta Para as mulheres Em que é baseado O calendário judaico Alternativa A Na lua Alternativa B No sol Ou alternativa C Nas estrelas Pergunta que tá na tela Tempo pra vocês O que vocês acham que é Você que tá em casa Dá sua opinião A gente sempre se diverte né O que vocês acham que é Qual que é a opinião Alternativa Pode falar a vocês Decidem Você acha que é Alternativa C Nas estrelas Será que é nas estrelas Só se for na sua casa Porque vocês erraram Porque agora Agora não A resposta certa é na lua Isso aí galera As mulheres já começam errando E agora Primeira pergunta Pra Omarada Aqui do Samba Tá Que instrumento é usado Para medir a pressão Dos gases Alternativa A Manômetro Alternativa B Termômetro Alternativa C Barômetro Pergunta que tá na tela Pra você que tá em casa Também participar com a gente E interagir O que vocês acham que é Manômetro Você acha que seria Alternativa A A É isso aí Você também acha Olival Acho que A Ah tá Vamos ver agora Está correto Aplausos Para os homens Que ganharam das mulheres Por enquanto Temos agora A segunda pergunta Para as mulheres Segunda pergunta Que é Em qual região Está 90% De todo o gelo Da terra Alternativa A Na Ártica Alternativa B Na Antártica Ou alternativa C Tropical Qual que é a alternativa Correta A, B ou C Em qual região Está 90% De todo o gelo Da terra Qual é A resposta correta Para vocês Pessoal que tá em casa Participe Mandando seu e-mail Para nós O que você tá achando O que é O que vocês acham que é É que Vamos lá O que vocês acham É que quando é gelo Todo lá de cima Acho que uma boa parte Tá na Antártica Acho que tá na Antártica Seria a alternativa B É isso É Então pergunta Que tá na tela Dessa vez Elas acertaram Um aplauso Para a mulherada Que acertou E segunda pergunta Para os homens Vamos ver lá Se eles continuam Vencendo aqui Qual ave Põe ovos azuis Alternativa A Garça cinzenta Alternativa B O sabiá Ou alternativa C Avestruz Pergunta que tá na tela Para você que tá em casa O que é que o Lourival Acha O que vocês acham aí É a número 1 Garça cinzenta Vamos ver se o Lourival Está certo Junto com o Natal Ele está certo Eles estão Certos Aplausos E agora a gente vai Para a nossa Terceira pergunta Para a mulherada Que pode empatar Com os homens agora Porque eles tem que errar A próxima para empatar Eles ainda podem vencer Esse bloco Porque ainda tem Mais uma rodada de game Vamos lá Terceira pergunta Para a mulherada Qual era o deus romano Da guerra Alternativa A Marte Alternativa B Júpiter Ou alternativa C Netuno Qual era o deus romano Da guerra Pergunta que tá na tela Tempo pra vocês Vamos lá Você que tá aí em casa Se diverte Será que esses Esses imponentes Artistas Essas pessoas Estão ligadas Nessas perguntas Você que tá aí em casa Mande seu e-mail pra nós Vamos lá O que vocês acham que é Qual era o deus romano Da guerra Marte Marte Alternativa A Está correto Aplausos pra elas Que empataram Com os homens agora Agora os homens Podem ganhar essa rodada Com essa última pergunta Né mulherada Vamos ver Elas estão torcendo Que eles vão errar Vamos lá Terceira pergunta Desse bloco Que encerra esse bloco Com os homens Qual é o nome de Vênus Pela mitologia grega Alternativa A Artemis Alternativa B Afrodite Ou alternativa C Isis Pergunta que tá na tela Tempo pros homens Vamos lá O que vocês acham aí Lourival e Natal Afrodite Vocês acham que é Afrodite Você também acha Também acha Natal Afrodite né É Natal Está no clima de Natal Está no circuito E acertou junto com Lourival Aplausos E nesse bloco Né porque tem mais uma rodada Então não pode Então daqui a pouco Eu vou dizer que os outros Participantes não podem participar Daqui a pouco eu vou dizer No próximo bloco Viu Tem mais uns participantes Do grupo aqui Tá O Fernando E o nosso queridíssimo Relembrando aqui Décio também tá aqui Nos bastidores Então daqui a pouquinho A gente volta pro segundo bloco Animado do seu Circuito de Sucessos